Espora pendurada na seca Trejeada e vaqueada, trejeada e pobre Qu'é a garrafa, trejeada e pobre Na hora da disputa, o vaqueiro aqui resolve Trejinha de vaqueirada, trejinha de pobre Vaqueiro que é vaqueiro, toma vende e não corre Trejinha de vaqueirada, trejinha de pobre Na hora da disputa o vaqueiro aqui resolve O vaqueiro muito jovem, prepara os cavalos que o vaqueiro chegou E vamos descer pro açude pra curar essa resaca pra lavar uma cerveja Fiz quis com panelada, mais tarde tem disputa e a tropa tá afiada Por quê? Porque a vaqueirada não para Por quê? Porque a vaqueirada não para Trejinha de vaqueirada, trejinha de pobre Vaqueiro que é vaqueiro, toma vende e não corre Trejinha de vaqueirada, trejinha de pobre Na hora da disputa o vaqueiro aqui resolve Trejinha de vaqueirada, trejinha de pobre Vaqueiro que é vaqueiro, toma vende e não corre Trejinha de vaqueirada, trejinha de pobre Na hora da disputa o vaqueiro aqui resolve O vaqueiro muito jovem, prepara os cavalos que o vaqueiro chegou Mais um caminhão chegando do Maranhão com gangue bo two Um sábado o pau quebrou, hoje nós volta a pegado Tá tendo pé de serra embaixo do padeiro Mexerão na praia, cada subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho E nós engolando e tirando hoje o contorzinho Varra na cidade é bom praia, pagode e balada Vai vaqueirada, é vaqueirada Galera do interior é diferenciada Vai vaqueirada, é vaqueirada Varra na cidade é bom praia, pagode e balada Vai vaqueirada, é vaqueirada Galera do interior é diferenciada Vai vaqueirada, é vaqueirada Mais um caminhão chegando do Maranhão O sábado o pau quebrou, hoje nós volta a pegado Tá tendo pé de serra embaixo do padeiro Mexerão na praia, cada subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho E nós toma cachaça e vira coxo com toitinho Varra na cidade é bom praia, pagode e balada Vai vaqueirada, é vaqueirada Galera do interior é diferenciada Vai vaqueirada, é vaqueirada Varra na cidade é bom praia, pagode e balada Vai vaqueirada, é vaqueirada Galera do interior é diferenciada Vai vaqueirada, é vaqueirada Galera do interior é tremendo do maranhão Maranhão na igreja Tua calcinha é mais cheirosa que o pé que me dá de ó Você tolhinha é tão gostosa, nunca vi coisa melhor Perigosa, deliciosa, eu tô na sua, eu tô na sua, te quero no ar Vá vem a tua calcinha na minha gaveta, pra lembrar o cheiro da tua riqueza Quando dá saudade eu me agarro nela Vá vem a tua calcinha na minha gaveta, pra lembrar o cheiro da tua riqueza Quando dá saudade eu me agarro nela Calcinha de reta amarela Tua calcinha é mais cheirosa que o pé que me dá de ó Você tolhinha é tão gostosa, nunca vi coisa melhor Perigosa, deliciosa, eu tô na sua, eu tô na sua, te quero no ar Vá vem a tua calcinha na minha gaveta, pra lembrar o cheiro da tua riqueza Quando dá saudade eu me agarro nela Vá vem a tua calcinha na minha gaveta, pra lembrar o cheiro da tua riqueza Quando dá saudade eu me agarro nela Calcinha de reta amarela Calcinha de reta amarela Calcinha de reta amarela Calcinha de reta amarela De cabelo preto, de chapéu e bota O jeitinho que o arqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança porró e toma De cabelo preto, de chapéu e bota O jeitinho que o arqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança porró e toma Maravilhosa Bonita e cheirosa Com boca gostosa Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar É maravilhosa Bonita e cheirosa Com boca gostosa Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar De cabelo preto, de chapéu e bota O jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança porró e toma De cabelo preto, de chapéu e bota O jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança porró e toma É maravilhosa Bonita e cheirosa Com boca gostosa Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar É maravilhosa Bonita e cheirosa Bonita e cheirosa Com boca gostosa Com boca gostosa Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar Música 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 A CIDADE NO BRASIL Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e cascar de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e cascar de bala, nós derrubar o boi no chão Não vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando o pecado A saqueirinha tudo beba, já tá tudo entreado Só dá eu e meu parceiro, o cascar de bala Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não perdemos a maquiada Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não perdemos a maquiada, nós não perdemos a maquiada Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e cascar de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e cascar de bala, nós derrubar o boi no chão Não vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando o pecado A saqueirinha tudo beba, já tá tudo entreado Só dá eu e meu parceiro, o cascar de bala Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha liga, sou perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer Alô, alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha liga, sou perdida Alô, alô, atende o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer Alô, alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer 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 O Zé Davi, o cachaceiro, desci de pé de bastão Eu soubeu ser sofroneiro, lá da nossa região Conjunto Chico Vida ganhou fama no sertão Lugar onde passava o povo todo gritava Dizendo conjunto bom Poeira levantando, escapa, pego, gritando Dizendo conjunto bom Pelo boi Poeira levantando, escapa, pego, gritando Dizendo conjunto bom Segura a pancada Segura a pancada Segura a pancada Um pole velho, um furado, fazia poro, fom, pô O trilango e ferro, o jato e o pandeiro sem ter som O povo zapateando, mas ninguém ouviu o som A poeira levantando, escapa, pego, gritando Dizendo conjunto bom A poeira levantando, escapa, pego, gritando Dizendo conjunto bom A poeira levantando, escapa, pego, gritando Dizendo conjunto bom A poeira levantando, escapa, pego, gritando A poeira levantando, escapa, pego, gritando A poeira levantando, escapa, pego, gritando Sem querer ela entrou na minha vida Uma linda figura de mulher Nosso ator é gostoso e delicado Se for errado nos junte se puder Nossa história é bastante complicada Porque eu sou e ela também é casada Mas eu sinto que Deus tá dividido E declaro nosso erro perdoado Se a macomorina for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Ninguém veio lá do céu pra me avisar Mas eu tenho uma leve impressão Que de todo pecado cometido Tenho deles que Deus não dá perdão Se amar como eu sem preconceito Lá do céu Jesus diz que tá bem feio O meu peito por mulher atraído Pela escura me deixa apaixonado Se a macomorina for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Em amor eu andava adoentado Sem querer fui levado ao hospital Examinaram até meu coração Não acharam a doença principal Terminei confessando ao doutor Isso é ele, meu mal é de amor O valor eu não quero comprimido Meu remédio é mulher calar ligado Se a macomorina for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Veja só essa vida como é O destino nos bota em confusão Pobre vou me fazer uma escolha E a hora a partir meu coração Esse dia é calor e a morena Qualquer uma que eu perder me dá pena Mesmo assim eu já estou decidido Vou ficar com uma nega Do meu marido Se a macomorina for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Do meu marido Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O Bebeu 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 Chegou O Bebeu 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 De promoções da melhor empresa de venda do Brasil, eu assino em baixo Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim, me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite, fizemos amor na rede Só tinha um armadulho e as parei Lutamos e lutamos agora, estamos comprando as coisas Fugão e reladeira, com a cama que eu comprei, dá um LX Tô feliz Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orto Amor Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orto Amor Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim, me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite, fizemos amor na rede Só tinha um armadulho e as parei Lutamos e lutamos e lutamos agora, estamos comprando as coisas Fugão e reladeira, com a cama que eu comprei, dá um LX Tô feliz Tô feliz Tô feliz Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orto Amor Agora ficou bom, agora ficou bom Agora ficou bom, agora ficou bom Tô feliz Tô feliz Tô feliz Tchau 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 Rionda Tchau Eu vou apaguei as fotos Vem as nossas mensagens Ainda tá rec�� Ainda tenho saudade Pelo seu tom de voz você também tá raci Saiu, bebeu, beijou Não esqueceu de mim A gente está distante do fim E agora? Oi Jorginho! Por que que a gente não tá junto? O que isso virou passado? Será que foi faltar desordem? O amor de mais um tempo errado Por que que a gente não tá junto? Se os hoje ainda tem sentimento Será que não ficou distante? Tá longe e é perigado inteiro O sucesso do violão Estourou no Brasil todo Mulher do bravo, o filho confesso, mexe comigo E me deixar descontrolado Sou acostumada a derrubar a mão no chão Eu não resisto a mulher do cabelo O meu jeito é da roça A minha voz é dança Mas sem fazer amor Te pego com carinho Te pego com jeitinho E você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz a vaquejada Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Meu quarto vira pista Cama vira faixa A gente corre pelado brincando de maquiada A gente corre pelado brincando de maquiada Meu quarto é a pista Cama vira faixa A gente corre pelado brincando de maquiada O meu jeito é da roça A minha voz é dança Mas sem fazer amor Te pego com carinho Te pego com jeitinho E você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz a vaquejada Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Meu quarto vira pista Cama vira faixa A gente corre pelado brincando de maquiada Meu quarto é a pista Cama vira faixa A gente corre pelado brincando de maquiada Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Eu pego no cabelo dela Passa lá de novo pro chão A queda é certa do colchão Meu quarto é a pista Cama vira faixa Corre pelado brincando de maqueirada Meu quarto é a pista Cama vira faixa Corre pelado brincando de maqueirada O vaqueiro pra tocar a carreira No botinho Carvalho em Jardim Cadê tu? O de CD O caminhão com as pessoas Meu filho, Joseli Faz você Corre pelado Nossa tacareira Corre pelado O vexbr.com Sai que aposta o vaqueiro Corre pelado brincando de maqueiro Grava Jardim Corre pelado brincando de maqueiro Chega tu já sabe né Repressão Se eu não ligar meu paredão Hoje eu não toco forró Hoje não tem farra Se a polícia não deixa Vamos lá pra casa Eu deixo o freezer ligado Com carne congelada Com a festa improvisada Aqui da minha casa Eu tô ligando pro caseiro Separa a churrasseira Vai ter carne de primeira Vai rolar muita mulher Tem que ter mulher Tem que ter mulher Cada um pega a sua Cada um pega a sua Morda o cavareiro Tem que ter mulher Tem que ter mulher Cada um pega a sua Morda o cavareiro E se o vizinho reclamar Liga que a casa é do caveiro Convidei na mega cena E se o vizinho reclamar Liga que a casa é do caveiro Vem na mega cena Agora quer gastar dinheiro Tem que ter mulher 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 Cada um pega a sua Morda o cavareiro Vizinho reclamar Liga que a casa é do caveiro Convidei na mega cena Vai rolar muita mulher E se o vizinho reclamar Liga que a casa é do caveiro Liga que a casa é do caveiro Liga que a casa é do caveiro E se o vizinho reclamar Tem que ter mulher 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 Cada um pega a sua Morda o cavareiro Tem que ter 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 O que será que é ser? Tem que ter mulher Tem que ter mulher Cada um pega a sua Morda o cavareiro O melhor restaurante de Fortaleza No meu rancho do Picoim, meu amigo Té Guina do Feijão, vem Bota a gestão lá no rádio O caminhão tenebroso Vai no lado do Paulista Focha o gravação Golfe, vingarista Carreta do Pote Olhei o saldo da minha conta Que tava zero É quinta-feira, amanhã já tem vaqueada Já tô agoniado Não sei o que fazer Os reis que tem agora Pega emprestado Vou procurar uma junhota evangélica E que não mate só ali pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No polão de vaqueada Agarrar com a minha família Eu gasto meu dinheiro Fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro Fazendo terapia No polão de vaqueada Amanhã vira dia Eu vou comprar, né, em Pitu Lá no Padre Maria Eu gasto meu dinheiro Fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro Fazendo terapia No polão de vaqueada Amanhã vira dia Eu vou comprar, né, em Pitu Lá no Padre Maria O vaqueveado estourou o porró Fala aqui Central Fama, direto e pé no Branca, louca no Zul Olhei o salto da minha conta, estava zero É quinta-feira amanhã já tem vaqueada Já tô agoniado, não sei o que fazer Os reis que tem agora, pega a enfrechada Vou procurar o mais J.L. E que não há de história e caiu para lá Esse dinheiro é pra gastar na terapia No balão de vaquejada, agarrado com a família Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia No balão de vaquejada, amanhã vira dia Eu vou comprar daí e tudo, lá no Padre Maria Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia No balão de vaquejada, amanhã vira dia Eu vou comprar daí e tudo, lá no Padre Maria Grava aí Jardim, grava tudo O vaqueiro Viana, carreta do body Ganha no mix, olha o vaqueiro O PSB.com, J.G.S. O vaqueiro Viana, atualizou o vaqueiro Bom dia princesa Ô por favor, senti na goque Todos seus desejos eu realizo, afirma e forte Sei que tu se amarra quando meu ninja de porte Bate esse pé no pão, quem é o dono da ponte? Nós é vaqueiro, é que boa, é barra Contando forte, ligando pra nada Faça o que eu quero, minha vida é massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fazer amor, vai ficar apaixonada Vai beber um uísque, vai querer dar uma sentada Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Pode ativar esse seu modo, bom dia princesa Ô por favor, senti na goque Todos seus desejos eu realizo, afirma e forte Sei que tu se amarra quando meu ninja de porte Bate esse pé no pão, quem é o dono Bom dia princesa Ô por favor, senti na goque Todos seus desejos eu realizo, afirma e forte Sei que tu se amarra quando meu ninja de porte Bate esse pé no pão, quem é o dono da ponte? Ei que bichão, deixa eu solar no rolo Terra peste Amiga do agricultor agora Vaqueiro bom de forró O PSP é o melhor saque da ponte do Brasil Nós é vaqueiro, é que boa, é barra Contando forte, ligando pra nada Faça o que eu quero, minha vida é massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fazer amor, vai ficar apaixonada Vai beber uísque, vai querer dar uma sentada Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Pode ativar esse seu modo, bom dia princesa Ô por favor, senti na goque Todos seus desejos eu realizo, afirma e forte Sei que tu se amarra quando meu ninja de porte Bate perguntou, quem é o dono da ponte? Bom dia princesa, ô por favor, senti na goque Todo seu desejo eu realizo, afirma e forte Sei que tu se amarra quando meu ninja de porte Bate perguntou, quem é o dono da ponte? O PSVR, o melhor saque que aposta do Brasil É o saque do vaqueiro de Indiana E a Luiz, gravando tudo Terra Fértil, Luiz Alimento Vem a gravação A melhor picanha do Fortaleza, tem nome Mariana da Picanha Grava tudo aí, loucete Agora que o seu coelho vai ter tudo Black CD A minha banda é forrozeira porque tem penal de três O tempo toca e dá só pona pra trocar mais uma vez Olha, caiu, burro, dança E não quer mais parar Forrozeiro gosta, não dá pra copiar Forrozeiro gosta, e ele acha bom E pra completar ainda tem o rototão Ô, doutor Jardim Olha aqui, toca esse swing Não para não Manda forrozeira, bota fogo no salão Toca esse swing Não para não Só manda forrozeira, que agita tudo Olha aqui, toca esse swing Não para não Olha aqui, manda forrozeira, bota fogo no salão Toca esse swing Não para não Manda forrozeira Olha aqui, manda pra ser boa Tem que ter pegada E não tiver pegada Ela não pegou nada Tem que ter pegada Pro povo no salão E não tiver pegada Não tiver pegada Olha aqui, manda pra ser boa Tem que ter pegada E não tiver pegada Ela não tá com nada E ter pegada Pro povo no salão Por não tiver pegada Vai! Olha aqui, manda pra ser boa Tem que ter pegada Tem que ter sumigui Com o povo no salão E não tiver pegada Eu vou Pra tocar no paredão Tem que ter pegada Olha aqui, no carro de som Tem que ter pegada Pra tocar na rádio Tem que ter pegada E não tiver pegada Ela não pegou nada Vai! Pra tocar no paredão Tem que ter Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que Pegada Pra tocar na rádio Tem que ter pegada Pro não tiver pegada Eu vou E a galera grita Dentro do salão Quando a festa é boa A festa é nota E não precisa ser atualizada O rozeiro gosta É de banda que tem pegada Quando a festa é boa Vai! 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 Tem que ter pegada Pro povo dançar Por não tiver pegada Eu vou Olha aqui, mano Pra ser boa Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que ter pegada Tem que ter pegada Pro povo dançar Por não tiver pegada Vamos pra junta Vamos pra junta Vamos pra junta Vamos pra junta Fazer amor de bug 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 Vamos pra junta Amar Amar e perder E tudo vai rolar Entre eu e você Eu vou tirar Uma lua do amor Eu quero amanhecer Aumento o som Jardim Vai! Vai! Uh, uh O bug bug Do amor Uh, uh O bug Do amor Uh, uh Oh Olha aqui Um, 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 um O bug vo Do amor Og O bug O bug Do amor Oh Og O bug Eu digo assim 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 Eu digo assim